E pessoal, é o seguinte, faz tempo que eu não faço um vídeo de setup aqui para vocês, mostrando como é que está o meu setup, eu fiz a última vez, se não me engano foi em abril, mas vocês estão vendo que o meu setup mudou bastante desde o último vídeo, a disposição das coisas está diferente, até mesmo os produtos que eu estou utilizando aqui estão um pouco diferentes também, então esse vídeo é para atualizar vocês de como é que está o meu setup agora em junho 2022, já vou avisando que eu estou gravando pelo smartphone, então talvez a qualidade de áudio e até a qualidade da imagem não esteja a mesma coisa, mas é um vídeo mais informal só para atualizar vocês de como é que está aqui os meus equipamentos, tanto do setup e no finalzinho também quero mostrar um pouquinho de como é que está o meu estúdio, prateleiras e tudo mais, só para matar a curiosidade de quem segue o canal. E é o seguinte pessoal, logo de primeira você já deve estar reparando que a disposição de monitor e notebook está diferente desde a última vez que vocês viram, antigamente utilizavam o notebook de lado, o notebook ficava mais para esse lado aqui e eu tinha um monitor mais centralizado aqui embaixo, eu acabei vendo alguns vídeos no YouTube de editores de vídeo, de outras pessoas que trabalham no audiovisual e muita gente utiliza essa disposição que é o monitor em cima e a tela do notebook embaixo porque você acaba aproveitando melhor a tela do próprio notebook, principalmente se for um notebook com uma tela boa que é o caso aqui do G15. Está certo que a maioria não utiliza o monitor ultra wide que é esse que eu utilizo, normalmente é monitor comum, mas eu coloquei o monitor ultra wide e eu achei que ficou muito legal né, principalmente porque nesse setup que eu montei eu tenho essas caixas de som da Edifier que já apareceram aí em vídeos anteriores, que acabam compondo melhor aqui o cenário né, eles acabam completando esse vão que ficaria do notebook. E cara, eu utilizo essa disposição né, porque que eu utilizo o monitor ultra wide em cima e o monitor do notebook embaixo? Cara, basicamente é porque eu trabalho com edição de vídeo e essa disposição de telas para mim fica bom porque em cima eu consigo configurar para eu mexer na timeline, então em cima eu faço toda a edição mesmo dos arquivos né, controle de efeitos, então eu faço toda a edição técnica aqui em cima e na tela de baixo eu consigo ver como é que está ficando o resultado né, como é que está ficando o vídeo em si, ainda mais na tela do G15 que é uma tela 100% sRGB com cores excelentes, acaba que eu tenho uma disposição de telas mais interessantes para eu poder trabalhar, eu consigo ter um espaço maior né, em cima deixa só a timeline e embaixo somente a tela do vídeo que eu estou editando. Antigamente quando eu utilizava o notebook de ladinho aqui, cara a tela do notebook era meio inútil para mim, eu não utilizava o notebook para basicamente nada, ficava ali só com o Discord aberto, agora nessa disposição eu consigo aproveitar as duas telas ao mesmo tempo, para mim ficou um pouco melhor. O monitor que eu utilizo tá, já apareceu no canal, é o LG 34GL750 se não me engano, é um monitor de 34 polegadas ultra wide, ele é 144 Hz, é 100% sRGB, ele é até um pouquinho curvo né, monitor excelente, em cima do monitor estou utilizando um screen light bar da Baseus, olha a diferença que ele faz desligado ou ligado, faz bastante diferença né, e isso eu já mostrei em outros vídeos de setup aqui também, e atualmente eu estou utilizando o Dell G15 como notebook principal do canal. Nós aqui já trouxemos Legion 5, inclusive o Legion 5 está aqui no cantinho né, nós estamos agora na vibe do Helios 300, que inclusive não está comigo, está com o VAP porque ele está testando para a gente trazer alguns reviews, mas não tem jeito cara, eu ainda tenho o Dell G15 como principal, basicamente porque primeiro ele é muito forte né, ele pode ser até mais fraco do que o Helios 300, a gente está vendo que o Helios 300 é mais forte do que o Dell G15, porém ele tem uma coisa que nem o Legion e nem o Helios possuem, que é justamente a tela 100% sRB. Para eu que edito vídeos e preciso né, de uma fidelidade de cores muito alta, essa tela aqui cara, ela é muito muito boa, basicamente para substituir o Dell G15 eu preciso de algum outro notebook que também tenha uma tela tão boa quanto, e vocês querem ver a diferença que é, vou até botar aqui o Legion 5 do lado para vocês fazerem a comparação, e nesse momento vocês estão vendo a tela do Legion 5, que é semelhante à tela que temos no Helios 300 né, e a tela do G15 do lado, está tendo um pouquinho de reflexo, mas acho que vocês conseguem ver algumas coisas, primeiro que a tela do Legion né, é 250 nits igual a do Helios 300, então ela é uma tela não tão brilhante, já a do G15 é uma tela de 300 nits, então ela é mais brilhante, mas além disso, e só para comprovar para vocês, a tela aqui já está no brilho no máximo tá, mas não é só a questão de brilho, vocês conseguem ver também nas cores né, que o Dell G15 ele tem cores mais vivas, cores mais ali saturadas e cores mais legítimas né, mais perto ali da realidade, então tem muito mais qualidade de imagem do que outras telas que não são 100% sRGB, inclusive já fica a resposta para quem pergunta se tela 100% sRGB faz diferença, cara, acho que dá para notar a diferença aí das duas telas, e é basicamente por isso que eu utilizo aqui o Dell G15 ainda como meu notebook principal do setup, tá legal? Eu tinha citado sobre as caixinhas de som né, essas duas caixas que na real são monitores de áudio, não são caixas de som e o nome, a marca é Edifier e o nome do modelo é o R1000T4, tá legal? Recomendo bastante, utilizo elas para editar vídeo, até para poder jogar, são caixas com muita qualidade sonora, principalmente para quem precisa ali de uma fidelidade de som excelente. Agora embaixo do notebook, falando aqui dos meus periféricos, temos algumas mudanças né, o meu teclado eu voltei a utilizar o meu teclado custom, eu estava utilizando o meu Keychron K3 V2 que saiu vídeo no canal, só que nesse teclado custom eu fiz algumas modificações, acho que já saiu vídeo aqui no canal, onde eu fiz alguns mods, tape mod, phone mod, enfim, fiz algumas modificações onde agora o somzinho dele está muito satisfatório, então estou utilizando agora o meu teclado custom que eu criei, eu tenho um carinho especial por ele, justamente por eu ter criado ele do zero né, inclusive o pessoal pergunta que modelo que esse cara aqui, cara é um teclado custom, eu montei ele do zero, mas a base em si é da Gamma Kai, é a Gamma Kai CK68, mas de resto switches, keycaps, eu montei tudo do zero. E de mouse, vai sair o review já já para vocês desse cara que é o Logitech G Pro Super Light. Cara, esse mouse é simplesmente o melhor mouse que eu já utilizei na minha vida. Para quem acompanhou agora o CSGO, o Major do CSGO, que aconteceu no seu mês passado. Cara, basicamente todos os Pro Players estavam utilizando esse mouse como mouse principal ó, o Super Light aqui da Logitech. Qual que é o diferencial dele? Além de ter um sensor excelente né, tem uma pegada aqui também genérica muito boa, que vai agradar a todo mundo e qualidade de construção muito boa também, ele é um mouse muito, muito leve. Só para você ter uma noção, esse cara pesa 65 gramas. Sem brincadeira, falando assim talvez vocês não consigam ter uma noção, mas quando você pega ele na mão, parece que ele é aquele mouse sample, de amostra. Parece que não tem nada dentro dele, não parece que ele vai funcionar de tão leve que ele é. Eu nunca vi um mouse tão leve quanto esse G Pro Super Light. E tem um problema né, agora que eu estou utilizando ele, eu acho difícil eu voltar a utilizar mouses comuns, porque esse cara, ele é realmente outro mundo. Então se você não quer gastar dinheiro, eu recomendo nem sequer testar o G Pro, porque quando você testar, você não vai querer mais voltar para um mouse comum. Sem contar que ele é sem fios, desde a última vez que eu carreguei, já estou utilizando ele há uns 3 dias e a bateria ainda não acabou. E embaixo de tudo isso, voltei a utilizar o mousepad da Logitech, que está coberto aqui por alguns adesivos do canal, mas esse aqui é o G840XL, que é o extra largo né, porque eu sinto que nesse mousepad, o G Pro Super Light, ele desliza melhor do que os outros que eu estava utilizando. Estava utilizando a Cooler Master né, e como ele era de cordura, não deslizava tão bem. Agora num totalmente speed, esse mouse aqui ele desliza bem melhor. E bom, para finalizar essa parte aqui, esse miolo né, também estou utilizando aquele cabo personalizado que eu já mostrei em um vídeo aqui no canal, um cabo custom né, para um teclado custom. E vindo aqui em cima que vocês estavam vendo, esse aqui é o microfone que eu estou utilizando no meu setup atualmente. Antes, no último vídeo, eu estava utilizando o microfone da DT3 Boss, mas eu troquei, agora estou utilizando o microfone da FIFINE, e esse microfone é o K658 tá. Ele está num braço articulado né, para ficar mais fácil de eu de repente puxar ele mais para cá, deixar ele mais baixo, coisa do tipo. E é um microfone excelente né, meus amigos, eles não reclamam da minha voz, nem nada do tipo. Mas o motivo pelo qual eu utilizo esse FIFINE, é simplesmente porque atrás dele, ele tem a entrada P2, para você plugar um fone de ouvido, e aí você consegue ouvir o retorno da sua voz. Você consegue ouvir a sua voz, que está saindo aqui do microfone, e para mim isso é muito bom para treinar dicção né, para até controlar o volume da minha voz, então é por isso que eu utilizo o FIFINE K658 aqui. Então só para vocês terem uma noção, o meu headset que eu vou falar daqui a pouco, ele está ligado via cabo tá, o cabo passa por debaixo da mesa, e aí vem até a parte P2 aqui atrás desse K658. Para quem acompanha as lives, sabe que esse mesmo microfone é utilizado nas lives em si, então se você olhar aqui ó, o microfone que eu utilizo para fazer as lives também é um FIFINE K658, eu utilizo um aqui, e um aqui do outro lado também, que no caso não está aqui, esse microfone aqui é um pregame A8, que já saiu no canal, porque na hora que eu vou gravar os vídeos, eu utilizo o A8, mas para fazer as lives eu utilizo o K658, então durante a semana eu deixo o A8 aqui, que é o que eu faço os vídeos, e de sexta, que é quando rola a live, eu tiro o K658 do meu setup e boto ali no lugar do FIFINE A8, só para fazer a live em si. Enfim, voltando para o setup né, para não desvirtuar muito, então basicamente esse aqui é o conjunto de setup que eu tenho, e faltou só o headset entre os itens principais né, o headset que eu estou utilizando, ainda não saiu o vídeo no canal, vai sair ainda porque eu estou testando, é o HyperX Alpha, Cloud Alpha aliás né, é um headset mais voltado aí para o custo-benefício da HyperX, eu utilizava um Cloud Flight, que era sem fios, mas atualmente eu não faço mais questão que o headset seja sem fios, eu não ligo mais para fio em headset, até para não precisar ficar recarregando ele, para mim o único periférico que eu preciso que seja sem fio, realmente é o mouse, de resto, teclado eu não faço questão que seja sem fio, e headset também não, até porque eu quero plugar o headset via P2 no meu microfone para poder me ouvir, então eu comprei aqui o HyperX Alpha, estou testando ainda para ver como é que ele é, se vale a pena ou não, o review mais para frente para o que eu acabei de adquirir. E ele está ligado via P2 em um extensor P2 que eu deixo aqui embaixo da mesa, esse aqui é um extensor da Ugreen, que vocês estão vendo aí, e basicamente isso aqui é um extensor P2 que ele está passando por debaixo da mesa aqui, subindo e indo até o microfone, então eu deixo uma entrada P2 meio pendurada aqui, toda vez que eu for testar algum headset, eu simplesmente venho aqui e plugo nessa entrada P2, dessa forma não fica um cabo do headset passando aqui na mesa, deixando tudo meio desorganizado, fica muito mais limpo o cabo ligado aqui debaixo da mesa e fica a dica aí para vocês também. Ah, inclusive algumas pessoas me perguntam que suporte de headset é esse? Cara, eu comprei esse suporte no Mercado Livre mesmo, tá? Nem lembro qual era o anúncio, mas é o suporte mais baratinho que tinha no Mercado Livre, só que eu já comprei um no AliExpress bem bonitão de madeira que dá para chegar, quando chegar eu faço o vídeo para vocês. E vocês devem ter notado que aqui nessa parte esquerda do setup tem esse teclado meio diferente, está aqui meio que como decoração, porque justamente eu peguei um teclado que eu tinha abandonado aqui em casa, esse aqui é o Gamakai K66, ele tem um esquema de LEDs muito bonito, só que eu não estava utilizando para nada, e aí eu resolvi transformar ele como se fosse uma luminária, né? Então eu deixei ele no esquema tipo, começa as keycaps aqui, aí depois vai se desfazendo, entra a suíte amarelo, entra a suíte blue, entra a suíte brown, e para finalizar o teclado fica sem nenhum suíte ali, então ficou uma peça de decoração, como as LEDs ficam ligadas, ele está ligado via USB, né? No hubzinho que eu tenho ali atrás que eu já vou mostrar, eu acho que vai ficar bem legal no cenário dos vídeos que acabou que virou minha peça de decoração. Aqui nós temos um carregador wireless para eu carregar fone TWS, de repente carregar meu smartphone também, e muita gente pergunta sobre esse tubo de LED que eu utilizo, né? Eu utilizo dois, utilizo um em cada canto do meu setup, e pessoal, esses tubos de LED, o nome da marca é Vector Gear, você encontra no AliExpress, o problema é que cada tubo custa mais ou menos uns 300 reais, não é barato. Eles não são tubos voltados para decoração de setup, eles são tubos para fotografia, então eu utilizo esses tubos aqui para fazer, compor cenário, né? Fazer os vídeos e tudo mais, mas se for para comprar ele só para pôr no setup, de decoração, não vale a pena, ele é muito caro, existem outras opções no mercado que são mais baratas, mas caso vocês queiram pegar exatamente ele, o nome é Vector Gear, aí eu não lembro exatamente qual que era o modelo, mas bota Vector Gear no AliExpress que vocês vão encontrar, na descrição eu vou deixar também. Bom, o que mais aqui no setup? Nós temos aqui algumas decorações, temos as lentes que eu utilizo aqui nas câmeras, né? Eu tenho aqui uma LED daqui da Elgato, que é o Elgato Key Light Air, para me iluminar de trás quando eu estou gravando os vídeos, aqui uma garrafinha que nem deveria estar aqui, e aqui temos um espaço vazio, mas é o seguinte, logo atrás do espaço vazio, eu deixei o meu volante, tá? Esse aqui é o G920 da Logitech, eu tenho aqui também freio de mão, o câmbio dele e tudo mais, já fiz vídeo mostrando esse volante, inclusive é um dos meus vídeos favoritos, está num cockpit da Extreme Racing, ali embaixo os pedais, né? Só que atualmente, para eu jogar no volante, eu pego ele e coloco ele aqui no meio, e utilizo esse monitor para poder jogar os jogos. O problema é que é meio trabalhoso, toda hora pegar ele, né? Puxar aqui para o meio, não é uma coisa muito leve, também não é muito prático. Então, nesse espaço vazio, eu estou pensando em colocar um monitor somente para o volante. Então, toda vez que eu for jogar, eu só pego a cadeira, movo para esse espaço, né? O monitor já vai estar pronto aqui, e aí é só sentar e jogar, não vou precisar ficar movendo o volante de um lugar para o outro, isso ainda está em andamento. Por enquanto, ele só fica encaixadinho ali na quina na mesa para não ocupar muito espaço, e toda vez que eu vou jogar, eu pego o volante e boto aqui no meio para poder aproveitar o monitor ultrawide que tem ali. E já que eu citei a cadeira, a cadeira que eu estou utilizando é a cadeira da PCS, tá legal? Essa cadeira de couro, couro legítimo, inclusive. Essa cadeira é a PCS Magiracer V8, só que é a Black Edition, tá? Cadeira de couro que eles me deram aí, tem vídeo sobre ela também. E ela virou minha cadeira principal, minha cadeira favorita também. Muita gente me pergunta se eu prefiro a cadeira de couro legítimo ou se eu prefiro a cadeira de tecido, que está ali, que é a cadeira do estúdio, né? Cara, sinceramente, eu prefiro de couro legítimo. Além de ser mais confortável, parece ter mais durabilidade e também a sensação, né? De você encostar a sua pele aqui no couro legítimo é bem mais agradável, na minha opinião. Então, atualmente, estou utilizando a Magiracer V8 Black Edition da PCS. E eu acho que é isso, pessoal. Meu setup atualizado está aí, todos os itens, né? Acredito que eu abordei aí todos os itens. O vídeo deve estar ficando gigantesco. Ah, e uma última coisa, o pessoal sempre me pergunta sobre quais são as medidas da mesa que eu utilizo. Pessoal, primeiro, eu comprei essa mesa na Móble, tá? O intuito dessa mesa não era ser a mesa de setup, era ser uma mesa mais de reunião, jantar, que eu ia deixar na sala. Mas você sabe que aqui no canal eu mudo as coisas toda hora, então acabou virando mesa de setup. Ela tem 2 metros de comprimento e tem 1 metro de profundidade, tá? É muita coisa. Se eu pudesse escolher de novo, eu pegaria, sei lá, 1,80 por 80, eu acho, porque 1 metro de profundidade é muita coisa. Eu não consigo alcançar, por exemplo, eu mal consigo alcançar o fundo da mesa. Para abrir a janela é meio complicado, eu não consigo alcançar direito a janela também, porque ela é muito profunda, muito mais do que o necessário. E ela também é muito larga, né? É que aqui eu inventei várias coisas, botei volante, botei decoração, mas no começo o meu setup ficou muito vazio porque é uma mesa muito larga também. Mas caso vocês queiram saber, é uma mesa de 2 metros por 1 metro de profundidade, tá legal? E bom, além do setup, também aproveitar esse vídeo, né? Para poder mostrar um pouquinho do meu estúdio para vocês, só atualizar como é que ele está. Eu tenho aqui essa mesa, também falando de medidas, né? Ela tem 90 centímetros de profundidade e 1 metro e 60 de largura, ela é um pouquinho menor e ela é menor justamente para liberar espaço no corredor aqui para poder trafegar no estúdio. Ultimamente eu tenho utilizado o Legion 5 com o notebook para fazer as streams, para fazer as lives, né? Tem um monitor genérico aqui, esse aqui é um monitor da Acer, mas nem sei o modelo, ele só está aí para poder realmente eu conseguir ver o chat, ter mais telas, né? Na hora que vai fazer live stream, uma tela só é complicada. Temos aqui uma curiosidade, isso aqui é uma base de notebook da PCI-S, mas como eu não utilizo ele como base, eu penduro ele aqui na mesa e aí basicamente ele vira o meu hub USB para eu conectar mais coisas na hora que eu for fazer live, conectar a câmera, conectar a placa de captura, então um hubzinho da PCI-S aí. Bom, eu já mostrei a questão de microfones, né? Temos aqui os braços articulados, tudo mais que eu utilizo para fazer as lives. Está aqui minha câmera, algumas pessoas me perguntam que câmera que é essa também. Essa aqui é a Rebel SL2 da Canon. A cadeira de tecido da Sharkoon, que já apareceu aqui no canal. E finalmente eu queria mostrar a prateleira, né? As prateleiras aqui decorativas que aparecem nas lives. Algumas pessoas perguntam também, querem ver ela, né? Temos aqui alguns periféricos da Adamantium, que é a marca que patrocina as nossas lives. Então tem vários periféricos legais aqui de amostra, né? Deixei aqui uma screen light bar que eu não utilizo no meu monitor, mas sim como decoração. Isso aqui foi uma dica de um youtuber chamado Liberty TGP. Me deu essa dica lá no Instagram. Muito obrigado, Liberty. Ele faz vídeos sobre periféricos também. E pra mim a parte mais legal é essa parte de baixo aqui, ó. Onde fica alguns acessórios que eu utilizo pra desmontar notebook, desmontar as coisas, né? Principalmente essa nova aquisição que é uma desparafusadeira elétrica, né? Então temos aqui várias coisas, limpador de teclado, estilete, enfim, uma prateleira só de coisas pra manutenção. E aqui é até onde a câmera pega. Daqui pra baixo a câmera não pega, então fica tudo bagunçado ali embaixo mesmo. Temos aqui atrás uma fita LED, uma luminária, que minha mina me deu quando eu comecei meu canal. E algumas peças decorativas aqui também. Darth Vader, Star Wars, né? Que eu gosto bastante. Então podemos dizer que esse aqui é o setup do estúdio, né? É mais vazio porque eu só monto o estúdio realmente na hora que eu vou gravar o vídeo. Normalmente ele fica com a mesa vazia mesmo. Mas, enfim, pessoal, esse aqui é o meu setup atualizado agora de junho 2022. Eu acho que eu abordei tudo. Se eu esquecer alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? E vocês estão ligados que esse setup vai durar mais ou menos umas duas semanas. Provavelmente mês que vem ele já vai estar completamente diferente. E aí mês que vem nós trazemos aí pra vocês o setup atualizado de julho 2022 se houver mudanças significativas. Fechou? Por exemplo, já tem alguns itens pra chegar. Já tem um suporte pra mouse aqui, um suporte pra teclado e até mesmo suporte pra headset que a gente já vai atualizar e teremos vídeos sobre isso mais pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ficou bastante longo. Peço desculpas aí. E vejo vocês no próximo vídeo do canal. Até mais. Valeu.